Cadinos que lutam pela glória O que sempre terá Este clube que sente a voz cantando O Vitória triunfará O Vitória triunfará Vitória, Vitória O grito de quem quer vencer Vitória, Vitória A força de um povo a nascer Vitória, Vitória O grito de quem vencerá Vitória é a glória marcada na história O Vitória triunfará O Vitória triunfará Em Setúbal nasceu Um clube pequenino Que ficou bem na memória E com os anos cresceu Entranhado no destino O nome de Vitória Agora já foi igual Aos grandes de tradição O Vitória faz das suas Quer dentro de Portugal Ou em qualquer outra nação Perde uma não perde duas Viva a Vitória Gritemos todos bem alto É o Vitória que põe tudo em sobressalto Viva a Vitória Equipa de tradição Viva a Vitória Clube do meu coração Cantemos todos esta marcha do louvor Cantemos todos seja lá onde for Viva a Vitória Que nos faz criar a glória Gritemos todos bem alto Gritemos viva a Vitória Vitória Tens o bairrismo Adeptos do coração Que te sabem proteger Ganhando com brilhantismo Jogando com o coração Tu também sabes perder Quando em dias de final Se chegares à Vitória És por todos saudado Equipa de Portugal É a honra e a glória Esta cidade do sado Viva a Vitória Gritemos todos bem alto É o Vitória que põe tudo em sobressalto Viva a Vitória Equipa de tradição Viva a Vitória Clube do meu coração Cantemos todos esta marcha do louvor Cantemos todos esta marcha do louvor Cantemos todos seja lá onde for Viva a Vitória Que nos faz criar a glória Gritemos todos bem alto Gritemos viva a Vitória Viva a Vitória Gritemos todos bem alto É o Vitória que põe tudo em sobressalto Viva a Vitória Equipa de tradição Viva a Vitória Clube do meu coração Cantemos todos esta marcha do louvor Cantemos todos seja lá onde for Viva a Vitória Que nos faz criar a glória Gritemos todos bem alto Gritemos viva a Vitória Vitória é o nosso grito Vem da terra, vem do mar Todo sem todo distrito É todo um povo a cantar Setúbal está a teu lado Bondosa e familiar E o Estado ainda é danado Também te quer apoiar Vem daí, vem comigo Vamos ver o Vitória jogar Vem daí, vem comigo Vamos ver o Vitória ganhar Vem daí, vem comigo Vamos ver o Vitória jogar Vem daí, vem comigo Vamos ver o Vitória ganhar A rádio tirada ao mar Envolve a tua cidade Com ela podes contar Até à eternidade Vitória de verde e branco Senhor que deslumbre ao mundo Poeta honesto e franco Que o país conhece a fundo Vem daí, vem comigo Vamos ver o Vitória jogar Vem daí, vem comigo Vamos ver o Vitória ganhar Vem daí, vem comigo Vamos ver o Vitória ganhar Vem daí, vem comigo, vamos ver a vitória ganhar És desse tubal famoso, clube de tradições Distinto e glorioso, vitória das multidões A serra e o céu mão na mão, à noite cobre-se de estrelas O teu verde é feito ao chão e o bom fim abre-se a elas Vem daí, vem comigo, vamos ver a vitória jogar Vem daí, vem comigo, vamos ver a vitória ganhar Vem daí, vem comigo, vamos ver a vitória jogar Vem daí, vem comigo, vamos ver a vitória ganhar